Pronto, agora está gravando. Deixa eu abrir aqui o livro. É 27, pode ir abrindo aí. Não, não, 27. Isso, o 2 e o 7 do ladinho. Olá, olá. Tudo bem? E isso, vamos corrigir o dever de casa agora. Vai lá rapidinho, tá, Gabi? Não, não. Não, não. Não, não. Não. Vamos lá, gente. Página 27. Correção do dever de casa. Ok. Vamos lá. Ok, 27. A Tietchan pediu que vocês fizessem o número 5 em casa, tá? O número 5 está assim. Complete. Complete. Então, nós vamos ter que usar essas palavras que estão aqui nos dois círculos, né? O azulzinho, né? E o rosa. Vamos ter que usar para completar os espaços abaixo, para completar os diálogos abaixo. Ok? Primeiro, vamos ver o que significa cada palavra dessa aí. Vamos ver quem lembra. Primeiro, desse semicírculo azul aqui. Quem sabe o que significa a palavra sons? Tânel? Sons. Oi? Filho. Isso aí, filho. Vocês são meus filhos. E, ó, agora, quem lembra o que significa a palavra granddaughters? Não. Dóra, ó. Vocês são minhas netas. Então, já, já, que eu vou corrigir semana passada. Dóra é filha e granddaughter são netas. Se granddaughters é neta, grandson é quem? Neto. Neto. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Aí, aqui estão... Oi? Ah, tá. Aqui estão os pronomes, ó. Esse U aqui significa você ou vocês. O I significa o quê mesmo? Quem lembra? O I significa o quê? Nós. Isso aí. E o dei? Dei significa o quê? Nós. Não, esse aqui, dei. Dei significa eles ou elas, ok? Como é? Eles ou elas. Olha só. Na letra A, vamos observar essa foto, pessoal, meninas. Olá, olá, boa tarde. Então, você faz agora o número cinco, tá? Gente, vamos observar essa letra A. Nessa letra A, aqui, ó, dá pra gente observar o quê? Esse casal aqui, mais idoso, provavelmente, eles são o quê dessas duas menininhas aqui? A voz. A voz. Oi, oi, meninas. Boa tarde, boa tarde, good afternoon. Peguem os livros de vocês, ó, peguem os livros de vocês, abram na página 27, número 5, correção do dever de casa. Vamos lá? Gente, então, o que que a vovó, observem que a perninha do diálogo, ó, tá indo pra vovó. Ó, então, é a vovó que tá falando. O que que a vovó tá falando aqui, então? Isso. Se as meninas são netas, né, netas, elas são o quê? Vamos botar aqui, vocês são, you are, olha lá, ó. Todo mundo completando aí. Grand daughter. Isso aí. You are my, vocês são minhas o quê? A vovó tá dizendo, vocês são minhas o quê? Netas. Netas. Grand. Ô, tia, bota o G na frente, que vai dar espaço. É, de tentar botar mais aqui pra frente, pra não... Você tem toda a razão. Aí ficou melhor. Grand daughters. Então, vocês são minhas netas. Tô operando. Vamos olhar agora a letra B. Na letra B, gente, nós temos um casal aqui atrás também, de dois senhorizinhos. Um senhor e uma senhora. Não, pode passar. É porque a linha é pequena e a palavra é grande, né? Não tem problema nenhum, não. Pode passar. Olha só, gente, aqui também nós temos um vovô, um grandfather e uma vovó. Como nós falamos vovó mesmo? Grand, não. Grand daughter é neta. E a vovó? O vovô é grandfather. E a vovó é grandmother. E a mother. Aqui nós temos, isso aí, aqui nós temos dois menininhos. Esses menininhos, provavelmente, são o quê desses vovóis? São os netos, são os grandsons, né? Quem tá falando aqui, ó, é o vovô... Não, quem tá falando é o menininho de vermelho, ó. O menininho de vermelho tá perguntando assim, ó. Who is your favorite grandson? Klaus or me? Quem é o seu neto favorito? O Klaus ou eu? Aí o vovô respondeu o quê? You. 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 You two are my favorite. Vocês dois. Vocês dois são os meus favoritos. Vocês dois são os meus favoritos. Vocês. Ó, são meus favoritos. Favoritos o quê? Netos. Grandsons. Ok. Vamos lá. E a última, gente. Nós temos aqui, o menininho menor tá falando assim, ó. He is my father. Ele é o quê? Ele é meu o quê? He is my father. Ele é quem? Meu. Ele é meu? Pai. Ele é meu pai. Isso aí. Ele é meu pai. Ok. Aí, vamos ver aqui. Vamos continuar. Aí, o menininho tá falando, ó. Nós somos o quê dele? Nós dois aqui, somos o quê dele? Filhos. Oi? Então, ó. Nós, ó. Nós, ó. Nós, we are his. Nós somos seus. Teios. We are his sons. Ok? Ok? Boa tarde. Boa tarde. Gente, todo mundo voltando lá na letra A com a teacher. Tá todo mundo lá na letra A com a teacher? Gente, a vovó não tá falando vocês são minhas netas, não. A vovó tá falando assim, ó. Elas são minhas netas. Consertem aí. Ó, they are. Por quê? A vovó tá apontando, a vovó tá com elas abraçadas e elas estão aqui atrás, ó. Elas são minhas netas. Isso aí. Desse jeito, nós conseguimos completar com todas as palavrinhas, ok? Quem terminou, ó. Quem terminou de fazer, corrigir o dever de casa, o homework, vai abrir o livro na página 24. Tô esperando. A tia tá falando só com quem já terminou de corrigir. Já pode abrir na página 24. Isso. 24. Bom, na página 24, eu preciso que todo mundo já esteja nessa página, que eu vou ler um... Pode? Que eu vou ler uma historinha pra vocês. Aí todo mundo tem que prestar 24. Todo mundo tem que prestar atenção. Tá todo mundo comigo na página 24? Ainda não? Eu estou na página 24. Tia? Oi. Eu já achei a página 24. Ótimo. Perfeito. Tô esperando só seus amigos aqui da sala chegarem lá junto comigo, na página 24. Já pode tirar... Já pode tirar dessa página? Ótimo, porque você não tá nela, aí acho que a gente não sabe qual é. É, porque tem gente fazendo ainda. Já posso sair daqui? Quem falou que não? Tá corrigindo aqui ainda? Não. A 24? Ou é essa aqui? Essa aqui é a 27. Achou? Então tá, vai lá que a tia vai te esperar um minutinho, tá? Gente, tem ainda aqui alguns amigos na sala que estão terminando de fazer essa página, tá? Quem tiver na página 24, espera só um pouquinho, tá bom? Enquanto a nossa amiga termina, eu vou fazer a chamada, tá? Tia, qual é o número da página? Eu já terminei já. Essa aqui, quem acabar essa aqui, vai lá para a página 24. Ah, tá. Oi? Pode? Então, deixa eu fazer a chamada aqui logo rapidinho, enquanto tem alguns amigos terminando. Pode? 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 Obrigado. Terminou. Mas deixa eu fazer a chamada logo então. Vamos lá, gente. Vou fazer a chamada rapidinho. Pessoal de casa aí, atenção. Também, vamos lá. Bernardo Carvalho. Bernardo, tá aí? Deixa eu sair daqui rapidinho então. Não veio. Chegou ainda. Seu irmão não pediu para encher a sua agora? Você falou que não precisava encher? Deixa eu ver a sua garrafa. Você não pediu para ele para encher a dele? Sim, ele falou que não precisava. Falou que não precisava, né? Tô de olho, hein? Vai lá rapidinho. Vamos lá. Bernardo então não chegou ainda, né? Ok. Breno Aguiar. Presente. Ok. Davi. Davi. Presente. Ok, Davi. Eu não tinha ouvido. Eric. Presente. Ok. Gabriel. Presente. Gabriela. Gabriela, tá aqui na sala. Isabela, tá aqui também. Maria Luíza. Matheus Henrique. Presente. Miguel Oliveira. Miguel Oliveira. Ok. Miguel Pereira. Miguel Pereira. Tá aí, né? Milena. Ok, Miguel. Milena. Milena. Não, tá aí, não. Nicole. Paulo Roberto. Cadê o Paulo? Rafaela. Você, Rafaela? Ah, peraí rapidinho. Você foi ao banheiro agora, rapidinho, tá? Você tinha acabado a chamada. Rafael Oliveira. Valentina. Presente. Estou aqui. Ok, Valentina. Vitória. Yasmin. Sofia. Ok. Agora, todo mundo lá na página 24. Gabriela, vai lá rápido encher a sua garrafa. Rápido, Gabriela. Vou lá agora. Vou lá. Vamos para a página 24 agora. Você vai ver. Vamos lá. Ok. Essa página aqui, ó. 24, ó. Vocês vão ter que fazer agora um negócio para a tia. Todo mundo com o livro, ok? Vocês vão agora pegar essa página 24. Só que para fazer a página 24, nós temos que ir lá no final do livro. Naquelas páginas amarelas. Essas páginas aqui do livro, olha. As páginas amarelas são essas aqui, ó. As páginas amarelas são essas aqui de trás, ó. Lá atrás. São umas páginas durinhas, ó. Assim, ó. Lá atrás. Quando chegar nessas páginas amarelas, vocês vão abrir na página, calma aí que tem a página certinha. Eu vou mostrar para vocês. Essa página aqui, ó. Na página 5, ó. Lá nas páginas amarelas. Lá atrás. Chegou, chegou. Aí, quando chegar aqui, vocês vão soltar devagarzinho para não rasgar o livro. Já está tudo picotado. Soltar todas essas pessoas. Ó. 5. Lá atrás, na página amarela, é a 5. Onde tem essas pessoas aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui onde eu estou apontando, ó. Estou apontando aqui para baixo, né? Tem várias... Você já chegou lá... Isso. Destaquem. É só soltar. Já está apontilhado. Destaquem todas essas pessoas. Destaquem todos eles. Vão. Destaquem todas as pessoas. Não, não. Pode fazer assim, ó. Ó, ó. Solta aqui mesmo, ó. Aperta só. Página 5. Página 5. Lá de trás. Onde tem aquelas páginas amarelas. Tem um monte de gente aí na foto. Vai soltando uns. Está conseguindo? Vai tirando unsinhos cada vez. E guarda todas essas pessoas com carinho, hein? Não pode perder nenhum membro da família. Senão a família vai ficar desfalcada. Para soltar todos eles. E guardar. Já soltou, Gabi? Isso. Solta devagarzinho para não rasgar o rostinho das pessoas. Pessoal de casa está conseguindo soltar dessa página aqui, ó. Página 5. Essas páginas amarelas aqui, ó. Ó. Estão vendo? Vamos lá na página. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Oi. Essas páginas amarelas aqui atrás, ó. Vão na página 5. Tem um monte de gente aqui, ó. Vai soltando um de cada vez, ó. Solta um de cada vez. Vamos lá. Quando terminarem de soltar, me avisem, hein? Tudo bem. Só que você não pode rasgar de cima, não, hein? Porque de cima a gente vai usar já, já. Hoje? O de cima também. Por isso que não pode estragar o de cima. De jeito nenhum. Tá? Não, não. Agora, tia, só que é as pessoas, tá? Então, agora que você tirou todos, são seis pessoas. Você vai com eles lá na página 24. Espera... Esperar os amigos soltarem. Quem já soltou as seis... Já destacou a foto das seis pessoas, vai voltar para a página 24. E já pode ir separando a cola. Que, tia? Esqueceu a cola? Que? Que? Quem soltou os personagens, vai voltar lá na página 24. E vai pegar a cola. Não, não, não. Você não sabe quem é quem? Tem que esperar a tia falar... Ó. Tem que esperar a tia falar quem é quem aí, para colar certinho, tá? Ai, gente. Quem não tem cola... Quem não tem cola, vai ter que colar em casa. Quem esqueceu a cola aí, levanta a mão. Um, dois... Só vocês duas que estão sem cola? Ah, tia Amanda vai emprestar. Tá? 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 Agora, ó, espera aí. Todo mundo já soltou os personagens? Já soltou? Já ou não? Não, tia. Tô destacando aqui. Pera aí. Tá bom. Tô esperando. Assim que vocês terminarem de soltar, todas as pessoas, as seis pessoas, vocês me avisem, tá? Tia, eu já tirei tudo. Então tá. Agora segura aí. Segura aí. Espera que a tia vai contar uma história. Aqui, ó. Voou bem uma pessoa aqui, ó. Acho que foi sua, gatinha. Do seu livro. Tia, você vai ter que colar em qualquer lugar? Não! Não é pra colar em qualquer lugar, não. Guarda aí as pessoas que eu vou contar uma história pra vocês. Tem que esperar a tia contar a história. Senão, não vai não colar errado. Quê? Eu já terminei de destacar. Pode, pode. Isso, olha lá. A galera de casa tá acabando também. Vão deixando a cola aí pertinho de vocês. É, a tia Amanda emprestou. Vai usando um de cada vez. Espera só que a cola vai chegar até você, tá? Só um pouquinho de paciência. Pode, né? Pode trazer cola, tá? Muito boa. A cola tem muito boa. Ele tem cola na cola, tá bom? É quase um pouquinho. Isso aí. Aí, a sua cola aí, rapaz. Acabou? Deixa eu ver a sacola aí. Traz aqui. Tem nada nela? Nem pra dar uma espremidinha? Ih, tá vaziona mesmo. Não tem nada, não vai dar. Ó, quem terminou de soltar os personagens, levanta a mão. Pra tia contar a história. Já pra colar certinho. Já terminou? Tá, tá, tá bom. Solta aí. Tá bom. Solta devagarzinho pra não voar personagens. Senão vai ficar dever... Vai ficar a... Pronto, tia. Já destaquei. Tá bom, Valentina. Espera só um pouquinho. Valentina, deixa a cola perto de você aí, já que você vai usar a cola. Tá? Então tá. Tô esperando só a amiga terminar. Ela tá acabando de soltar ali as pessoas. Agora tem que... Vai ouvir com atenção a história que a tia vai contar. Pra saber aonde... Então segura todos aí. Deixa tudo aí guardadinho. Todas as pessoas presinhas aí. Podemos? Só falta uma pessoa? Só falta uma pessoa? Aham. Então, um pouquinho de paciência. Só um pouquinho de paciência. Que tem amigo que tá soltando ainda. Só falta uma pessoa? Só falta uma pessoa? Então tá. Destaca aí. Vamos lá. Acabou? Acabou? Oi. Oi. Estou esperando a sua amiga terminar, olha. Se colar, vai colar errado. Não sabe onde é? Tem que esperar um pouquinho. Isso aí. Você está desconfiada, né? Você vai imaginar, né? Podemos, amor? Então vamos lá, todo mundo agora, na página 24. Com as seis pessoas aí. E muita atenção na historinha que a teacher vai ler agora, hein? Vamos lá. Hi, my name is Claire. I have a beautiful family. My grandfather is Sebastian. And my grandmother is Ophelia. My mother is Katie. And my father is Oliver. My uncle, Joseph, is married with auntie Stella. They have a son and a daughter. They are my cousins, Simon and Agnes. A tia vai traduzir para vocês. Atenção agora. Vamos lá, devagarzinho, olha. Oi, meu nome é Claire. Cadê a Claire? Quem é a Claire? Vamos lá ver. A menininha de roupa rosa. A menininha de roupa rosa, na página 24, na foto. Quem está contando a história para a gente é a Claire. Deixa eu ir lá na página. Quem está contando a história para a gente é ela. Olha só. Olha ela aqui. A Claire que está contando. Quem é quem aqui? A Claire. Aqui é a Claire. Ela que está contando a história para a gente. Então, ela falou assim. Eu tenho uma bela família. Meu avô é o Sebastian. Olha lá em cima, o seu Sebastian. O avô dela. Estão vendo? Seu Sebastian já está aqui. Vamos continuar. E minha avó é a Ofília. Cadê a dona Ofília, gente? Tem que colar aqui do lado a dona Ofília. Isso aí. Vamos colar a dona Ofília. A dona Ofília é a senhorinha de camisa. Qual a cor era a camisa da dona Ofília? Vermelha. 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 Isso aí. Todo mundo colando a dona Ofília aqui. Já colaram a dona Ofília? Ah, está esperando a cola. Quem está esperando a cola aí, espera só um pouco. É a de camisa vermelha, senhorinha. Ofília. Lê o nome dela embaixo. Ah, vocês quando soltam, não aparece mais o nome, né? É verdade. Fica só a pessoa. A dona Ofília, gente. Essa moça aqui. Moça, né? Essa senhorinha aqui, ó. É a dona Ofília, de camisa vermelha. A vovozinha, tá? É do ladinho dele. Aham. É do ladinho do senhor Sebastião. A dona Ofília vai estar aqui, ó. Vou continuar, hein? Vamos lá. Ó, calma. Depois você cola. Calma. Ó. Minha mãe, ó. Minha mãe é a Kate. E meu pai é o Oliver. Aqui em cima, ó, vai ser do lado a mãe dela, aqui, ó. A Kate. E o pai dela, o Oliver. Deixa eu mostrar pra vocês quem são. Kate e Oliver. Kate é essa moça aqui, ó, de camisa branca. É a Kate. E o Oliver é esse moço aqui, ó, de camisa rosa, né? Oi? É rosa clarinha a camisa dele. Rosa clarinha. Azul. Ó, a Kate vai ficar aqui, ó. Percebam que elas, eles vão, os dois vão estar saindo a setinha da Cléa e ela tá mostrando quem são os pais dela. De um lado, vocês vão colar a fotinha da Kate, que é essa moça de cabelo curto e blusa... É, a mulher tia falou, a blusa dela é branca, branca, né? E o pai dela, o pai dela é o Oliver, é esse moço sorridente de camisa rosa. Então, vamos colar a Cléa, a Cléa não, a Kate e o Oliver, ok? Bem que eu sabia mesmo. A Kate e o Oliver. Tem que esperar a cola chegar até você. Tia Amanda emprestou a cola dela, a cola dela tá passando. Tá? Depois a gente volta, te vão colando com calma, tá? Aqui do lado, gente, ó, a Cléa continua contando a história da família dela pra gente, tá? Meu tio, Joseph, é casado com a minha tia Estela. A tia Estela já tá aqui, olha lá a tia Estela, ó. Qual o nome do marido da tia Estela? É o Joseph. Aqui o Joseph, ó. É esse homem de camisa verde e cabelo bem curtinho. Ó. Aqui é o Joe, esse é o Joseph, ó. Esse homem de camisa verde. Ó. Vamos lá, atenção pra não colar a família da Cléa errada. Aqui é o tio Joseph, é o homem de camisa verde. E aqui de baixo, ó, são os cousins da Cléa, os primos da Cléa. Os primos da Cléa são o Simon, esse menininho bochechudinho, e a Agnes, essa menininha de cabelo longo. Então, os primos da Cléa são Simon, os cousins, os cousins são... Tanto faz, tanto faz. Os dois vão ser primos mesmo? O Simon e a Agnes, ok? Simon e Agnes. Aqui embaixo, olha, aqui tá a tia Estela. Ah, primeiro ou depois, tanto faz. Quem é de camisa verde? Ah, o menininho? Se for o menininho, Yasmin, é o primo dela. Pode ser aqui, ó, na primeira foto. E do lado vai ser a Agnes, a prima. Tá? Tia, pronto, colei. Olha, quem colou aí em casa, mostra a foto pra mim do livro, por favor. Quem já colou, mostra o livro assim na câmera. Quem terminou aqui na sala, levanta o livro pra eu ver também. Deixa eu ver, deixa eu ver, Valentina. Para, para o livro. Olha lá, ó, Valentina arrasou. Ok. Esqueci o seu nome, Isabela. Nicole. Duas Nicole? Nicole tá... Ah, desculpa, Nicole é ela. Vitória. Vitória também arrasou aqui na sala. O livro dela tá completinho. Vira, Gabi? Gabi também arrasou. Congratulation. Essa você é a vez. Ótimo. Olha o seu nome pra tia. Não, seu nome. É a Disney. Isabela arrasou, mas quem terminou, mostra pra tia o livro. Não, não, não. Miguel, deixa eu ver, Miguel. Mostra aí. Arrasou, Miguel. Caprichado. Isso aí. É isso aí. Arthur, né? Arthur é você, né? Você é Arthur, né? É aquelas nuvens. Eu sempre confundo o nome deles. Qual o nome deles mesmo? Ah, é. Ih, nem é Arthur. Vira, Rafael. Deixa eu ver. Arrasou, Rafael. Miguel. Show. Mais alguém de casa aqui. Ah, Marcos. Não, peraí. Quem tá usando o nome do Marcos Paulo? O nome do papai? Fala pra tia. Davi? É o Davi? Davi. Arrasou, Davi. Ótimo. Muito bom. Bom. Todo mundo colou. Yasmin, vira, Yasmin. Tá ótimo, Yasmin. Aqui, tia. Olha o meu. Mateus. Tá show, Mateus? Arrasou. Parabéns pelo capricho. Isso aí. Mostra seu livro. Vira. Lindo. Lindo. Parabéns pelo capricho. Quem terminou, mostra o livro. Parabéns. Ok. Agora, todo mundo vai voltar lá no livro. Vamos lá. Ah, tá. Não, vai lá. Termina aí, então. Termina aí. Tia, eu terminei. Olha o meu. Peraí, vou agora ver o seu. Cadê? Mostra pra tia. Aê! Fala seu nome pra tia. Que tal o nome da sua mãe, Jéssica? Meu nome é Gabriel. Ah, Gabriel. Lindo. Parabéns pelo capricho, Biel. Oi. Tá, muito obrigada. Mais alguém de casa quer mostrar o livro? O deverzinho pronto? Eu quero mostrar, tia. Quer mostrar? Ah, então mostra. Aê! Arrasou! Fala pra tia seu nome. Meu nome é Eric. Eric. Arrasou, Eric. Congratulations. Parabéns pelo capricho, hein? E aí, gatinha? Terminou, Nicole? Nicole? Ok. A gente está esperando só um pouquinho a Nicole terminar, tá? Calma aí. Espera só o seu amigo voltar, pra não ficar dojo lá fora, tá? Oi? Como? Como? É, pois é, né? Vai ficar na dúvida, né? Calma. Tem gente lá fora. Bom, não. De novo? Você foi ao banheiro. Foi. Você foi ao banheiro no começo da aula. Depois você foi tomar água, não foi? Você não foi ao banheiro não, Rafael? Foi só encher a garrafa? Então, espera aí. Pode. Todo mundo pode ir ao banheiro, mas calma. Tem que ser um de cada vez, porque não pode ficar mais de um lá fora, tá? A tia vai organizar. Tá boa, Nicole? É isso aí. Oi? Oi, tia. Isso aí. Oi, tia. Oi, fala com a tia. Eu acho que você mandou um dever que tinha uma larva que tinha que desenhar a família. É, agora a gente vai lá. Eu quero ver quem desenhou. Quem terminou de colar a família da Cléa... Gabi, vou lá gravar a mão rapidinho. Quem terminou de desenhar, de colar a família da Cléa, vai voltar na página 23 e me mostrar quem desenhou a família. Vitória, o vovô, a vovó, o outro vovô e a outra vovó. Levanta seu livro aí para eu ver. Vitória, deixa eu ver os seus avós. Ah, tá. Quem de casa quer mostrar? Alguém quer mostrar? O vovô e a vovó e a vovó e o outro vovô e a outra vovó. Mostra, Valentina, seu desenho. Tá bom. Mas fala o nome deles para a gente, sabe? Eu tinha o fim. Deixa eu ver, Valentina. Quer tirar? Pergunta bem. Tia, olha o meu. Deixa eu ver. Fala os nomes para mim. O meu é o vovô Betão, vovó Edna, vovô Célio e vovó Soli. Ah, peraí. Peraí, deixa eu ouvir. Fala de novo os nomes. Vovô Betão, vovó Edna. Opa, peraí. Então, o primeiro é Grandfather Betão, Grandmother Edna e os outros dois. Fala com a tia. Faltou os outros dois vovós. Quem são os outros dois, o quê? Meu avô Célio e minha avô Célio. Peraí, fala de novo, que a tia não entendeu, por favor. O meu avô César e minha avó Sueli. Aí tem o Grandfather César e a Grandmother. Fala de novo. Peraí, pessoal, deixa eu ouvir o amigo. E Grandmother Sueli. Ah, ok. Alguém quer mais mostrar os vovôs e os vovôs? Não, tia, eu estava tirando. Vai, Valentina, mostra. Mostra, Valentina, seu desenho. Tá, vou mostrar. Me fala os nomes deles, Valentina. Tá. Vovô Jorge, vovô Adelina, vovô José e vovô Maria. E vovô Maria. Ok. E meu pai, meu pai, que se chama Júnior, e minha mãe, que se chama Tatiana, e eu. Ah, ok. A família da Valentina. E Vitória, mostra aí, Vitória, seu vovô e sua vovó. Vitória, fala o nome pra gente. Dos quatro, né? Grandfather é avô. Grandfather é avô. E grandmother é avô. É. Maria, Vera e Vera. Oh, que legal. Você tem dois avós que se chamam vovó Vera e vovô Bira? O nome da minha mãe é Vera e o nome do meu pai é o Biraci, mas é Bira também. O meu filho também. Tem uma vovó Vera e um vovô Bira, igual você. Meu filho também tem. Mesmo os nomes iguais dos avós da Vitória, que está aqui na sala. Ok, meus amores. Deixa a tia falar com vocês. Alguém mais quer mostrar? Mostra. Quem não fez, tem que fazer. Mostra pra gente aí seu livro. Ai, amei. Agora fala o nome do seu vovô, da sua avó, do seu vovô e da sua avó. Fala. Leia e o outro vovô? Marcos. Qual a outra vovó? Rosana? Ah, ok, ok. Gente, olha só. Pode fazer em casa. Você quer mostrar? Você quer mostrar? Não, eu só quero contar. Quer contar? Então conta pra gente. Quem é o seu grandfather e a sua grandmother? Depois você fala os outros dois. Pode falar, Miguel. Minha vovô Adete, meu avô, vovô Daci, minha vovô Andréia, e meu avô, vovô Andréia. Ok. Legal, Miguel. Bom, agora, ó, todo mundo em silêncio. Todo mundo de boquinha fechada. Só a teacher fala agora. Fala, Gabi. Saúde. Hã? Pode o quê? Sobrar? Tia. Olha, Gabi, se você não tem um dos dois, vai ficar em branco. Tia. Oi. Eu quero mostrar. Mostra, meu amor. E falar também. Tá, mostra primeiro o seu desenho pra eu ver primeiro. Mostra o desenho que você fez dos seus avós, dos seus grandparents, dos seus avós. Mostra aí pra gente ver. Deixa eu ver. Não, 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 não. É outra página. E tem que desenhar os avós. É 23. 23. Foi outro dever de casa. Desenhar o vovô e os dois avós. É essa página aqui, olha. Que era pra desenhar o vovô e a vovó. O vovô e a vovó. Oi, boa tarde, bonequinho. Tudo bem com você? O que é que eu vi, pê? Minha família toda. O quê? Nene, eu nem lembro mais quem era ele. Espera aí, espera aí que voltar. Quando ele voltar, você vai, tá? Eu nem lembro. Agora fala os nomes pra mim. Fala os nomes, Gabriel. Fala os nomes dos seus avós, dos seus grandparents. Meu avô Elvinho, meu avô Elvinho, meu avô Daías. E os outros dois? Meu avô Miguel. Miguel. E sua vovó? Minha avó Luciana. Luciana. Minha avó Cláudia. Sua avó Cláudia. Esses são os seus grandparents. Ok. Agora, gente, todo mundo vai fazer um favor pra teacher. A teacher vai encerrar a aula agora, tá? Já tá na hora da gente terminar. Mas eu quero fazer uma pergunta rapidinho. Vai lá, rápido. Mas eu quero... Vai lá. Mas eu quero fazer... Assim que ela voltar, você vai, tá? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, ó. Todo mundo respondendo pra tia rapidinho pra terminar a aula, hein? Não, é. Quem quiser, vai lá na página 19, mas é só pra perguntar. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Como nós falamos avô em inglês? Avô, vamos lá. Grandfather. E avô? Grandfather. E avô? Avô? Grandmother. Como nós falamos neto? Grandson. Grandson. E neta? E neta? Granddaughter. Granddaughter. Como nós falamos pai, papai, father e mamãe? Father. Mother. Como nós falamos filho, son e filha, daughter. Como nós falamos tio, uncle. Uncle. E tia? Ante. Elf. Como nós falamos sobrinho, nephew, e sobrinha? Nisse, Nisse. Como nós falamos primos, cousins, ok? Ok. Primo é cousin e prima também é cousin. É a mesma coisa. Mesma coisa. Legal, né? Bom, a Tíntia vai se despedindo de vocês, ok? Olha, a tia Amanda vai botar lá no grupo de vocês. Manda sua voz. Tchau, tchau.